Salve galera, tamo de volta com mais um vídeo, tem notícia boa pro torcedor Atlético e antes de começar esse vídeo, como de costume, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, chega de enrolação, vamos falar aí, tem notícia boa pro torcedor Atlético aí, o Galo está muito próximo de anunciar um novo reforço, o atacante Geovânio de 26 anos é esperado em Belo Horizonte até amanhã para a realização de exames médicos e para discutir o molde de novo contrato que terá com o clube, a informação foi divulgada pela rádio Inconfidência e confirmado pelo All Sports com a diretoria atleticana, então o Atlético trabalhando aí muito forte pra que essa negociação se concretize, o Galo trabalhando muito forte desde o começo do ano na busca por reforços e a diretoria vem fazendo um bom trabalho aí nesse quesito reforços, já contratou muita gente, trouxe dois zagueiros, trouxe lateral e agora tá tentando reforçar aí o ataque dessa equipe do Atlético que tá sendo muito forte, tá jogando um bom campeonato mineiro, passou de fase na Libertadores aí, perdeu pro Serro Portenho, mas eu acho que isso acontece nesse comecinho de Libertadores, os times são muito fortes, principalmente nesse comecinho de competição eu acho que vai ser a fase mais difícil aí que o Galo vai enfrentar, caiu num grupo muito difícil, várias equipes fortes nesse grupo que o Galo caiu, então eu acho que reforçando muito bem o elenco, reforçando a equipe, o Atlético tem grandes chances de passar sim pras oitavas de final dessa Libertadores e tem chances sim de brigar por títulos, por que não? de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Mineiro, depois de Copa do Brasil, eu acho que o Galo tem um time muito qualificado, tem um time muito certinho, o Leverkup consegue organizar essa equipe do Atlético muito bem e eu acho que com a chegada do Giovanni, ganhando um pouquinho mais de peças e ganhando um pouquinho mais de velocidade na frente, que é a qualidade do Giovanni, é a velocidade, é a técnica, eu acho que esse time do Atlético vai ganhar muito, muito no ataque, vai ficar uma equipe muito rápida, muito difícil de ser parada, então eu acho que é uma boa negociação na minha opinião, no meu ponto de vista, é uma boa negociação pra essa equipe do Galo, que tem um time forte, como eu disse, tem bons reservas, sim, o Galo contratou muito bem nesse comecinho de ano, alguns reforços aí chegaram pra reserva, chegaram aí pra fazer sombras pra jogadores titulares e creio eu que mais essa chegada do Giovanni vai ajudar aí muito essa equipe do Galo, que como eu disse, é uma equipe rápida, é uma equipe que cativa os olhos do torcedor, é uma equipe que os adversários ficam perdidos jogando, então eu acho que se o Leverkup conseguir organizar essa equipe com a chegada do Giovanni vai ser muito difícil de bater esse Atlético, que vem fazendo um bom campeonato mineiro, vinha jogando muito bem na Libertadores até essa derrota aí pra equipe do Serro Portenho, e eu acho que mesmo com a derrota o Atlético jogou bem, eu acompanhei o jogo inteiro, eu acho que o Atlético foi muito bem nesse jogo que fez contra o Serro Portenho, só deu algum azar, fez dois gols e os dois gols estavam irregulares, se não tivesse irregulares o Atlético certamente ganharia o jogo com até facilidade do Serro Portenho, porque dominou o jogo, foi infelicidade, o Churim saiu do banco e fez um gol ali, achou um gol no final do jogo, então eu acho que foi mais pro azar, não foi o Galo jogando mal, eu acho que o Atlético tem sim grandes chances de ir longe, e agora com essa possível chegada do Giovanni que vem se pintando no horizonte, eu acho que o Galo vai ter ainda mais chances de conseguir algo grande nessa temporada, porque o Atlético é time de conseguir coisas grandes, e creio eu que essa chegada do Giovanni vai animar ainda mais esse torcedor do Atlético, essa torcida bonita do Galo, que vem acompanhando muito bem o canal, vem dando um feedback bacana pra gente aí, e mais informações aí sobre essa chegada do Giovanni que praticamente já tá tudo certo, ele vai desembarcar em BH provavelmente amanhã pra realização de exames e também pra conversar sobre o contrato, eu venho trazer pra vocês aí mais informações sobre esse caso, o vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, se você curtiu e é novo aqui no canal, se inscreve aí, se você já é inscrito deixa o like, ativa o sininho pra não tá perdendo nenhuma notificação, nenhuma notícia, um grande abraço, não tá perdendo nenhuma notícia, um grande abraço,